Olá gente, tudo bem? Voltei pra mais um vídeo e no vídeo de hoje eu vim trazer o meu relato de parto. Vocês pediram tanto pra eu gravar esse vídeo que eu nem sei como é que grava, mas aí eu vim gravar como foi detalhadamente o relato do meu parto, gente. E foi assim, desafiador, gente. No final deu tudo certo, mas gente, foi desesperador. Eu vou contar tudo. Então já deixa aquele like, se inscreve aqui no canal pra não perder nenhum vídeo. Eu vou deixar o link do vídeo do meu parto aqui no box de descrição. Então, gente, eu tive a minha filha com 39 semanas e 6 dias. Foi quase 40 semanas certinho. A minha data prevista de parto era 14 de dezembro e Laura nasceu no dia 13, às 9 e pouquinho da manhã, né? Pra quem não sabe, gente, eu não tive assim muito uma gravidez... Eu tive uma gravidez super tranquila. Eu não tive enjoo, eu não tive azia, eu não tive dor em lugar nenhum. Foi uma gravidez completamente tranquila. Eu não senti absolutamente nada, nem enjoo, nem nada. Foi uma gravidez que nem parecia que eu tava grata. A única coisa que eu sentia era um pouquinho de cansaço e eu tive a temida candidíase na maioria dos meses da minha gestação, tá? Candidíase foi o que me tirou os cabelos. Mas graças a Deus eu consegui resolver dois meses antes de ter minha filha. Dois a três meses eu consegui resolver. Então, na última semana que eu tive ela, na terça-feira, e acho que na quinta-feira eu perdi meu tampão, foi? Acho que foi isso. Não, acho que já tinha um tempinho que eu perdi meu tampão, eu vou ver a data aqui. Mas eu comecei a perder o meu tampão mucoso, tá? Mas isso eu já pensava que eu já ia entrar em trabalho de parto. E não, gente, demorou cerca de uma semana pra eu entrar em trabalho de parto. Então, aí eu perdi o meu tampão e eu falei, meu Deus, tá se aproximando as semanas, as 40 semanas, e nada de sinal dessa menina vir. Tanto que eu ia fazer 40 semanas na quarta-feira, e eu tinha consulta terça-feira com a minha médica, e eu falei que eu ia marcar a cesárea, porque eu morria de medo de entrar em trabalho de parto, induzido, porque dizem que dói horrores. E parto dói, gente, demais. Aí, quando foi no domingo, eu comecei a sentir, domingo, dia 11, 11 de dezembro, eu comecei a sentir leves cólicas, e comecei a ter um leve corrimento meio amarronzado, tipo sangue. Aí eu sentia cólicas no intervalo assim, né, cólicas que eram as contrações já, só que o intervalo era todo, assim, estranho, de 7 em 7, 14 em 14 minutos, era toda estranha as minhas contrações. Aí eu passei o domingo todo com essas contrações, que nem dava pra sentir muito, e quando foi na segunda, eu comecei a sentir contrações mais fortes, e ter mais esse corrimento amarronzado. Aí, quando deu a tarde, foi que as minhas contrações foram, se... ficaram mais fortes. Aí eu resolvi ir no postinho aqui. Mandei mensagem pra minha obstetra, e ela falou pra eu ir pra Feira de Santana ser avaliada. Então, eu fui pro postinho aqui da cidade. Então, gente, eu tive que trocar de câmera pra terminar o vídeo. Aí eu fui pro postinho aqui da minha cidade, gente, pra ver se eu tava dilatando, porque eu tava sentindo já contrações, assim, mais ritmadas e em pouco tempo. Minhas contrações estavam de 7 em 7 minutos, 6 em 6 minutos, 5 em 5 minutos, e contrações que duravam de 30 a 1 minuto. Aí eu fui no postinho aqui, e quando eu cheguei lá na emergência, um péssimo médico, gente, ele fez o toque em mim, só que eu... ele não fez o toque direito, porque a gente sabe como é um toque, né, gente? E eu senti que ele colocou só a pontinha do dedo, e ele não sabe fazer um toque, gente. Imagine alguém chegar uma grávida que tá com 9 centímetros de dilatação, e ele medir a dilatação, e a moça já estiver parindo, e ele não saber medir. Porque ele não sabe nem medir uma... pra ver se a mulher tá dilatada, uma dilatação. Como é que pode um médico não saber se a pessoa tá dilatada ou não, não saber fazer um exame de toque? Aí eu fiquei decepcionada, porque ele não tirou a minha dúvida se eu deveria ir ou não pra maternidade, onde eu ia ter a minha filha. E eu fiquei nessa, vou ou não vou? Será que eu tô dilatada? E se eu chegar lá e ter que voltar pra casa? Porque daqui pra Feira de Santana, gente, é uma hora e quarenta, mais ou menos. Nesse dia a gente fez mais rápido, porque foi à noite até. Uma hora e quarenta durante o dia, mas durante a noite é uma hora e vinte, a gente levou uma hora e vinte. Aí eu fiquei nessa, vou ou não vou? Mandei mensagem pro meu obstetra e ela falou, perguntou o que é que eu tava sentindo e tal, aí ela falou, corre, vai pra maternidade pra ser avaliada, né, pro hospital. Foi o que eu fiz, aí eu comi uma sopinha, fiz a minha alimentação e fui com meu marido. Isso era o quê? Onze, era nove horas, a gente saiu daqui, da minha casa, nove e pouquinho da noite. E a gente chegou lá, onze, a gente saiu nove e pouco, a gente chegou lá quase onze horas, foi alguma coisa assim, onze horas, a gente chegou lá, foi onze horas. E chegando lá, já fui, marquei, fiz a ficha, aí a obstetra que tava de plantão, que não foi a que eu tava sendo consultada, que fez o meu parto, né, a que tava de plantão, me avaliou, e eu só tava com um centímetro de dilatação, gente, sim, e eu já tava sentindo muita contração, contração muito forte, e eu só tava com um centímetro de dilatação. Só que a minha dor já tava forte, e as contrações já estavam ritmadas, e um tempo bem igual, tava de cinco em cinco minutos, de três em três minutos, então ela me deixou lá pra ser avaliada. Tô olhando pro lado, porque eu tô olhando Laurinha pela câmera. Aí ela me deixou lá pra ver, se eu ia evoluir, pra olhar, fazer o toque novamente, daqui duas horas. Então ela me deixou lá, me deu um remédio de um pra dor, e eu já tava nessa hora, a gente sentiu uma dor infernal, gente. Mas era uma dor, assim, que tava vindo em intervalos muito curtos, as minhas contrações estavam em intervalos muito curtos, gente, eu não tava me aguentando de dor, não tava me aguentando muito, e tava doendo demais. Aí passou as duas horinhas, que ela me deixou lá, e quando ela veio pra medir novamente, a minha dilatação, gente, só tava com dois centímetros. E foi aí que eu comecei a picar, a minha cabeça começou a ficar desesperada, porque eu já tava sentindo uma dor infernal, gente. É uma dor, assim, que Jesus Cristo. E parecia que eu não tava dilatando, então eu comecei a ficar desesperada, gente, porque na minha cabeça eu ia pra cesárea, e eu ia passar por aquela dor, não ia dilatar, e ia pra cesárea. Então eu pedi a cesárea. Foi aí que eu pedi a cesárea, eu falei, doutora, eu quero a minha cesárea. A minha cesariana agora. Cheguei, fui lá, paguei o valor da cesárea, né, porque o meu plano, ele não tinha carência, faltava um mês pra ele cobrir o meu parto, mas não cobriu, então eu tive que pagar pela cesárea. Ou seja, eu paguei pela cesárea e parei normal. Mas tudo bem, tá? Aí eu fui, paguei pela cesárea, porém, gente, eu tinha comido duas horas antes, e pra fazer uma cesárea você precisa de jejum de oito horas. Então foi aí que eu me desesperei novamente. Ou seja, gente, eu só ia fazer a cesárea, naquele horário ali já era uma hora da manhã, mais ou menos, era uma hora da manhã, e eu só ia fazer a cesárea às sete horas da manhã. Imagine uma hora até sete horas você sentindo aquela dor. Então eu comecei a me desesperar e a dor foi piorando. Eu creio que se eu preparasse mais o meu psicológico, porque eu acho que eu fiquei desesperada, achando que eu ia cair na cesárea, que eu não ia conseguir ter parto normal, e aí eu me desesperei um pouquinho. E as contrações, as minhas contrações, gente, era uma atrás da outra. Não dava intervalo, gente, era uma atrás da outra. Não tinha intervalo, era o tempo todo de dor. O tempo todo contração. Nunca vi uma coisa dessa, gente, eu nunca vi. E eu não tava dilatando de imediato, tá? Então quando deu uma hora da manhã, eu só tava com dois centímetros de dilatação. Então eu falei, gente, quando é que eu vou dilatar? Quando é que eu vou chegar aos nove centímetros de dilatação? Se já tem duas horas aqui e só evoluiu um centímetro. Então eu fiquei um pouquinho desesperada, não vou negar. E eu comecei a gritar, gente. Eu nunca gritei tanto na minha vida. Eu gritei demais porque eu acho que Feira de Santana inteira ouvia os meus gritos. Eu comecei a gritar. E eu gritava porque a dor, gente, é uma dor, é uma dor surreal de dolorosa. É uma dor assim que eu passaria novamente? Passaria. Meu marido começou a ficar assim, super desesperado, gente, porque ele tava me vendo sofrer. Ele começou a chorar, chorar. e deu uma divergência lá no plano porque era pra eu pagar o parto antes, pra fazer o acordo e tudo mais. E não deu tempo de eu fazer isso. Então, meio que deu um probleminha, o que me deixou mais nervosa e deixou meu marido nervoso. Mas ele foi lá, resolveu tudo certinho, pagou pelo meu parto e voltou pra cá. e eu tava sentindo uma dor absurda, então ele começou a chorar, me olhava, falava que não queria mais ter filhos, que se for pra passar por tudo aquilo que ele prefere não ter mais filhos. Mas só foi ali no calor do momento, gente, que ele falou isso. E eu tava sentindo muita dor e era desesperador. Eu pegava na mão dele e eu gritava, gritava, orava errado e gritava e gritava ao todo, gente. Foram 10 horas de dor, de dor contínua, porque a minha contração não tinha parada, era o tempo todo ali contração. Então, quando deu uma hora, continuando, uma hora, eu tava com 2 centímetros de dilatação, aí eu comecei a ficar preocupada, eu achei que eu não ia dilatar, eu achei que eu ia pra cesárea de qualquer jeito e eu comecei a gritar, me ajuda, que eu quero a cesárea pra agora. Foi aí que, quando deu 7, quando deu 6 horas da manhã, foi, não, quando deu 4 horas da manhã, a médica voltou, tá, e mediu a minha dilatação e eu tava de 3 pra 4 centímetros de dilatação, ou seja, ainda tava pouco, 3 pra 4, e já tinha passado mais 2 horas, gente, mais 2 horas. Aí eu comecei a ficar mais desesperada ainda. Aí, quando deu 6 horas, eles me pegaram, me deram banho pra me preparar pra cesárea, porque a equipe médica, na equipe cirúrgica, ia chegar às 7 horas, então, quando deu 6 horas, eu tomei banho e fiquei lá esperando a minha cesárea. Aí, quando deu às 6 e pouco pra 7 horas, trocou de médica, que foi a obstetra que fez o meu parto, inclusive, ela foi uma bênção na minha vida, porque se não fosse ela, realmente, eu ia pra cesárea. Então, ela chegou, trocou a médica, foi assim, enviada por Deus essa obstetra, foi enviada por Deus. Ela chegou, e parece que ela chegou assim, trazendo uma iluminação. E quando ela fez o toque, eu tava com 7 centímetros de dilatação. Isso era 7 horas, mais ou menos, já eram 7 pra 8 horas, eu tava com 7 centímetros de dilatação, Brasil. Aí, ela me perguntou, Leide, você não quer tentar o normal? Eu falei, não, não quero, eu quero a cesárea agora. Eu tava desesperada, a gente não conseguia nem pensar de dor. Aí, ela me perguntou se eu queria o normal. eu falei, tá, tudo bem. Aí, ela me levou, me levaram lá pra sala de parto, né, que eu já tava com 7 centímetros, aí ela falou, vou me levar pra sala de parto e vou estourar a bolsa, né, que ela estourou a minha bolsa. E ela me perguntou se eu queria o normal, falei que não, que não, que não, mas ela me convenceu depois. E eu perguntei se demorava, tava com 7, se demorava pra nascer. Ela falou que não, que era rapidinho, e realmente foi. Viu? porque assim que ela fez o toque, eu pari rapidinho. Aí eu fui lá pra sala de parto, chegando lá, ela estourou minha bolsa, me pediu pra fazer alguns exercícios. Gente, eu creio que se eu fizesse alguns exercícios, minha dilatação ia evoluir mais rápido, mas eu tava tão desesperada pela dor porque eu não consegui fazer nada. Então lá, chegando lá, ela estourou minha bolsa, me pediu pra fazer um exercício, eu até fiz esse exercício, com dor, chorando, 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 e gritando, gritando, gritando alto mesmo, que todo o hospital dava pra me escutar. Quando eu penso, eu tenho muita vergonha, gente, eu tenho muita vergonha. Aí ela estourou minha bolsa, eu fiz um exercíciozinho assim, que chegar dava pra ver aqui estourando, estralando a minha coluna, estralando. Aí, assim que ela estourou a bolsa, passou uns minutos, eu já tava sentindo aquela vontade de expulsar, né, já querendo expulsar. Só que aí a minha obstetra falou que não era pra eu fazer força naquele momento, já que a minha filha ainda estava alta. E ela perguntou se eu queria mesmo a cesárea, eu falei que queria. E olha que eu já tava com 7 centímetros de dilatação, querendo fazer força pra expulsar a minha filha. Mas eu falei que queria a cesárea. Aí ela foi lá, acho que a sala ficou pronta, só que ela não me falou, porque ela sabia que já tava perto da minha filha nascer, então ela não me falou que a sala de par, que o centro cirúrgico já tava pronto pra minha cesárea. Ela meio que... Foi uma benção, né? Ela não me contou que já tava pronto pra minha cesárea, porque ela sabia que eu tinha toda a possibilidade que minha filha já tava nascendo. Aí ela foi lá, conversou e conseguiu a analgesia. Eu tomei a analgesia nas costas. Aí ela me preparou e me levou lá pro centro cirúrgico pra tomar a analgesia. Aí eu fui lá e tomei aqui nas costas a anestesia pra aliviar um pouquinho a dor, tá? Depois que eu tomei a analgesia, gente, eu juro que depois que ela estourou minha bolsa, não demorou nem 30 minutos pra minha filha nascer. Foi bem rápido, de 4 centímetros até os 10 centímetros de dilatação. Foi muito rápido, gente. Muito rápido mesmo. Eu queria que fosse rápido, porque de 6 horas pra 9 horas foi assim, ó. Eu parei rápido, eu dilatei rápido. Nesse período da manhã eu dilatei muito rápido. E à noite eu não tava dilatando nada. Aí eu tomei a analgesia. E assim que eu tomei a anestesia, a gente já deu vontade de expulsar. E já dava pra ver a minha filha. O cabelinho da minha filha. Assim que eu tomei a anestesia. Foi muito rápido. Aí ali mesmo, no centro cirúrgico, a minha filha nasceu no centro cirúrgico, porque eu ia tomar a analgesia e eu ia voltar pra sala de parto. Só que não deu tempo, gente. Aí ali mesmo, eles me deitaram na sala de cirurgia, né? No centro cirúrgico, porque eu só fui tomar a anestesia, que ali o centro cirúrgico já tava pronto pra fazer a minha cesárea. Só que ela me convenceu a fazer o normal. Graças a Deus. E ali mesmo, no centro cirúrgico, ela nasceu. Aí não demorou nem 30 minutos depois, nem 5 minutos, eu acho, depois que eu tomei a analgesia. Eles me pediram pra fazer força e não gritar, mas eu tava gritando. E ali nasceu a minha filha no centro cirúrgico mesmo, gente. Cheio de gente, rodeado de gente, que era pra minha cesárea. E depois que ela nasceu, a dor sumiu. É incrível, é uma mágica, assim, que assim que a criança nasce, a gente esquece da dor. Parece que não tinha dor, parece que só tinha amor, assim. É um sentimento maravilhoso, gente, que eu quero passar mais vezes. E é muito estranho, porque é uma dor infernal, uma dor da morte. Parece que a morte vai chegar ali a qualquer momento e te levar. É uma dor assim. Mas assim que você tem o seu filho no braço, a sua filha, o seu filho, o seu bebê no braço, você esquece que passou por aquela dor. É incrível, gente, é incrível. Que depois que eu passei por tudo isso, depois que ela nasceu, eu nem lembrava daquela dor, que foi uma dor infernal. E eu esqueci da dor, gente. Eu esqueci da dor. Eu só queria ver a minha filha. E, gente, é emocionante, é emocionante mesmo. É uma coisa, assim, sobrenatural, que só quem passou pode dizer como é, gente. É sobrenatural. Daí, gente, depois que ela nasceu, eles me limparam. Eu tive laceração, tá? Então, eu levei alguns pontinhos lá embaixo. Muitos pontos, gente. Muitos pontos. Mas super valeu a pena, gente, eu ter parido normal. Depois eu agradeci tanto a Deus por não ter deixado eu fazer a cesárea. Ah, Lady, a cesárea não é lá essas coisas. Mas eu tinha certeza que a minha recuperação não ia ser legal. Porque Deus me mostrou que a minha recuperação não ia ser legal. Porque à noite, uma moça que ficou do meu lado, ela também fez cesárea. Ela fez cesariana. E, nossa, ela passou a noite toda sentindo muita dor. muita dor. Muita, muita dor. Muita dor mesmo. E foi aí que eu falei, Deus, muito obrigado por eu ter tido a minha filha de parto normal. Foi uma benção. Mesmo que eu fiquei desesperada, queria a minha cesárea. E no final, deu tudo certo. Foi do jeito que eu queria. E foi emocionante, gente. Foi esse o meu relato de parto. Eu não sei fazer relato de parto, então relevem que foi esse o meu relato de parto. Tá? Então foi esse o vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, clica no curtir, que agora eu vou olhar lá a minha filhotinha, que eu tô olhando aqui, que ela tá dormindo. Tá? Aí eu vou lá ver ela. E foi um parto, assim, emocionante. Eu fui do inferno ao céu. Eu costumo dizer, né? Porque a dor, minha querida, não é fácil, não. Não é um acólicazinha, não, como eu pensei, né? Mas tem gente que fala que foi porque foi minha primeira filha. Eu já acredito que foi porque foi minha primeira filha e porque bateu o desespero. Tá? Quando a gente fica desesperada, parece que a dor ficar maior. Mas, enfim, gente, foi esse vídeo de hoje. Tchau, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.